Colocar em prática o conhecimento acadêmico e ao mesmo tempo ajudar a quem precisa. O projeto Rondon foi criado ainda na década de 1960 com esse objetivo. Hoje, novas equipes de professores e estudantes embarcaram para mais uma operação, desta vez no interior da Paraíba. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. O encontro dos novos rondonistas foi no Aeroporto Internacional de Brasília. Essa turma veio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro para seguir para Itatuba, no interior da Paraíba, na Operação Porta do Sol. Conhecer mais a realidade local, com os pequenos produtores, com a comunidade, estudantes, crianças, jovens, adultos, e saber lidar e passar o que a gente aprendeu até agora e aprender muito coisas também. Já o destino final desta equipe da Universidade Católica de Brasília será o município paraibano de Jacaraú. Na bagagem, muito material reciclável e ideias para ajudar a melhorar a vida da população local. Nosso grande foco é gerar renda, é mostrar que você pode gerar renda utilizando produtos recicláveis, e já então fazer esse link com o meio ambiente. Quer dizer, você pode retirar o lixo e esse lixo virar de alguma forma renda para essas comunidades. O caminho para se tornar um rondonista é longo e concorrido. Para chegar até aqui, os estudantes tiveram que passar por várias etapas de seleção, além de cursos e treinamentos, até estarem prontos para embarcar nessa aventura. Emily, de 18 anos, por exemplo, foi uma das selecionadas para o projeto pela Universidade de Brasília. Ela se preparou para fazer oficinas de informática básica com a população da cidade Dona Inês, no agreste da Paraíba. Uma forma da gente estar levando o que a gente aprende aqui, multiplicando isso, porque não é nem um pouco interessante manter só na universidade a informação. Agora pronta para viajar, fica a saudade da família. Eu, como mãe, fico preocupada e vou sentir muita saudade, mas sei que vai ser um conhecimento proveitoso, principalmente para a área dela, que ela gosta muito. Então eu fico muito feliz. As Forças Armadas oferecem o apoio logístico, como alojamento, alimentação e segurança das equipes. A participação dos rondonistas é voluntária. Desde 2005, 14 mil professores e estudantes universitários já participaram do projeto, em mais de 800 municípios do país. Geralmente, cidades com baixo índice de desenvolvimento humano. A gente procura sempre cidades pequenas, de até 30, 40 mil habitantes. E que tenham pelo menos 10 mil habitantes. As cidades muito grandes do rondon nem aparecem. Muito pequenas, há um efetivo muito grande para... seria pouco trabalho. Então o ideal é que sejam cidades ali entre 10 e 30, 40 mil habitantes. Juliana participou do projeto Rondon no ano passado, no interior do Maranhão, e guarda na memória e no currículo essa experiência. Para as novas turmas, a rondonista veterana dá um conselho. Vai de coração aberto, porque é uma experiência única, assim, você nunca mais vai passar para aquele sentimento novamente. Mas vá preparado para situações pesadas, de que você vai ter que ter pulso firme para segurar a emoção, segurar o coração mesmo, para ajudar as pessoas que precisam.